DJ Curiri de Cuiabá O verdadeiro mão de ouro Calma não precisa brigar, vai se organizar, tudo mudou trepa Calma não precisa brigar, vai se organizar, tudo mudou trepa Trepa, 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 trepa Tudo mudou trepa Procurirem que ela se é Taka-teca Calma não precisa brigar Vai se organizar Tudo mudou, trepa, 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 trepa O Curiri é bravo DJ Curiri de Cuiabá Um verdadeiro mal de ouro Calma não precisa brigar, vai se organizar, tudo mudou, trepa Calma não precisa brigar, vai se organizar, tudo mudou, trepa, 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 trepa Tudo mudou, trepa, 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 trepa Tudo mudou, trepa, 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 trepa Tudo mudou, trepa Procurirem que ela senta com a checa Cama não precisa brigar, vai se organizar, todo mundo trepa Calma, não precisa brigar, vai se é organizado Tomodô trepa, 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 trepa 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 O coreiri tá bravo Tá bravo DJ Curiri de Cuiabá, o verdadeiro mão de ouro